Hoje é domingo, dia 26, dia de Fórmula 1, que eu gosto muito. Por quê? É um esporte que une tecnologia, coragem, inteligência, competência do indivíduo que disputa a corrida. E o Brasil, nesse tipo de competição, fez história. Nós temos orgulho de ter mostrado ao mundo grandes, grandes, grandes atletas, jogadores, corredores, pilotos. Isso é bom demais. Futebol é a nossa paixão natural, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, o futebol se profissionalizou demais e perdeu identidade com aquilo que a gente era. Eu, pessoalmente, gostava, vamos dizer, morando em Itajubá, edifício Suíça, numa república, com colegas fantásticos. Teve uma fase lá que eu me interessei por xadrez. A coisa é tão maluca, era tão maluca que, no fim, eu sonhava com o jogo. Eu ia para a aula e, no quadro negro, eu via a rainha na casa do rei, sei lá, era derrocar, avançar, pegar um... Aí, três meses eu parei de jogar, que senão eu não faria engenharia, iria fazer xadrez. Bem, mais esportes individuais. Tivemos o tênis, com grandes atletas. Foi, o Brasil tem uma história muito especial, com pessoas. Inclusive, a nossa primeira campeã, infelizmente, agora não lembro o nome, fez, marcou o Wimbledon, né? E o Guga, o nosso Guga, lá de Santa Catarina. É uma pessoa fora de série. É um esporte individual, gente. Ah, o João do Pulo, nas Olimpíadas. Há tanta gente que marcou a nossa história de uma maneira maravilhosa. E a gente se interessa por isso. O único problema, às vezes, é comparar salários, né? À medida que o esporte se profissionalizou, inclusive, para as Olimpíadas, já era impossível negar a comercialização de grifes, etc. Muita coisa mudou. Agora, dentro do esporte profissional, eu fico pensando. Às vezes, a campanha que a própria mídia desenvolve contra os salários, salários altos. Infelizmente, o pessoal da mídia não diz quanto que ganha por mês. Mas há alguns que têm salários astronômicos. Mas falam mal dos salários, serviço público, empresas, etc. E a gente tem que lembrar o seguinte. que o salário é um fator importantíssimo para manter bons quadros profissionais. É utopia esse negócio de querer ter uma estrutura de boa qualidade com salários ridículos. Esse é um desafio. Talvez o ideal seja privatizar tudo, até a presidência da República. Aí ninguém vai reclamar de salário, né? Se bem que muitos cargos políticos são para lá de privatizado. Mas o esporte é uma referência. E faz parte da história da gente, de muitas maneiras.